Este veículo de passeio Placas de Belo Horizonte seguia pela rodovia 158 entre São Lourenço do Oeste e Vitorino quando o condutor perdeu o controle da direção, saiu da pista e capotou na manhã desta terça-feira. De acordo com informações da imprensa de São Lourenço, o rapaz que dirigia o carro sofreu ferimentos sem gravidade, foi socorrido pelo corpo de bombeiros e encaminhado para atendimento médico em São Lourenço do Oeste.